Música Ah, o aroma intoxicante dos tubos! No resto do ano, nos reunimos para homenagear o grande ciclo da vida e da morte. Venham, membros do nosso plano, vivos, mortos e indecisos, e celebramos o que é ser um barco. Vem, minha sua mulher e minha esposa, brava, de festa válida, olhos palmeiros, e um becote que vai até a Patagônia. E diga-nos, por que todo lado é um salvejo? Trevas, dor e indecível sofrimento. Adoro quando você fala sacanagem. Pra quem é errada, a vida é mais a luz da lua. Pra quem é errada, o frio manda no calor. Eu vejo o mundo cinza e fico em paz. A vida com veneno não vale mais. Pra quem é errada, o seu humor é necessário. Pra quem é errada, a morte sempre fica bem. Ninguém está em ar e se eu vou lá, vai ser legal. A gente é errada, o seu legal vai ser do mal. Meu amor, você promete que vai me amarrar todo sempre. Meu irmão, nós teremos encantados um com o outro como na primeira noite. É que nos conheçamos. Ah, e o nosso primeiro encontro. Você nunca via morte e vida serena. Você me emociona. É que nos conheçamos. Eu venho lá, eu vejo o trabalho. Um marido é uma nova esposa. Tá que errada. É sempre nada pelo amor. Eu venho no cinco vezes. Um conservador, a gente tá feliz. Que os tanques da Raiz do Jatari. Uh! Catedral. A vida é sempre uma flecha. O que é a luz? É sempre hora explodir Algumas voltas ou botão Se espreita até o fim O que é a luz? A coisa mexe pegando Sim Um céu no chão Correna o janeiro Um espelho gravado em rio E se acolha o chão Se abre o pergunte Os praios do mar E agora invocamos Nossos bem amados ancestrais Por que o fazemos? Porque afinal de contas Viva ou morta A família é sempre família Sim E como o fazemos? Dançando sobre os túmulos Sim Dance em festa, meu irmão E vamos acordar os mortos ? E? Música 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 Porto pra sempre, porto e no verde, hoje eu apareci. Porto pra sempre, porto e no verde, hoje eu apareci. Porto pra sempre, porto e no verde, hoje eu apareci. Porto pra sempre, porto e no verde, hoje eu apareci. Porto pra sempre, porto e no verde, hoje eu apareci. A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Obrigado.